Descobri com todo afan que eu fiz tudo e nada fiz Quis apenas o possível, não tive tudo o que quis Mas tudo o que eu for na terra, a voz do povo é quem diz Feliz, louco ou infeliz, discutindo as opções Vivendo a realidade, me opondo às distorções Lançando a vista distante do mundo das ilusões Aguardar transformação e riso retirando dores Faz apurgentando guerra e espinho virando flores Balsamando todo dia nas mesas de sofridores Pincela com outras cores, a tela da inteligência A força no organismo, pureza na inocência Pra fazer o paraíso dos dramas da existência Simplesmente a providência é a mãe do mistério profundo Onde as fases divididas espalham o amor fecundo Pra corrigir a metade das injustiças e luz Eu só sou um germe imundo como as outras criaturas Observo minha espécie, tivo as conclusões seguras De deixar nada de exemplo para gerações futuras Segando nas aventuras sem fortuna e gabarito Tendo por guia, estrela, por vigilante o mosquito A noite escura, o lençol e o teto, o grande infinito Se ninguém escuta o grito, se quer e atende o pedido De um desterrado que quer voltar ao país querido Qual um marujo pensando num tesouro proibido Pobre grão despercebido na vastidão do planalto Voz que não encontra eco, silêncio falando alto Nas pernas que se retezam para o derradeiro sal A listra preta de asfalto margeia campos bordados Extensos férteis bonitos que serão espeturados Por esperança perpétua dos menos afortunados Nós todos somos culpados se faltam melhores dias Se os hospitais superlotam, se acordam nas lajes frias Benitenciarem cheia e tantas igrejas vazias Meses, semanas e dias de amor, nenhuma hora Numa marcha sem chegada, numa noite sem aurora Jesus Cristo nunca fez tanta falta como agora Por mim mesmo ninguém chora, como eu chorei por meus pais Lembrança é por pouco tempo, porque eu e restos mortais Causarão apenas medo, nojo, pena e nada mais No reino dos imortais a senha não descobertas O céu curtir nas fechadas, inferno, portas abertas Quando as abertas são falsas e as fechadas são sãs Tem procuras e ofertas, quantidade e qualidade Escolher uma das duas e se apoderar da metade Indo procurar justiça e oferecer caridade Vai assim a humanidade, terça, quarta e quinta-feira Vai, levanta, segue, para e eu da mesma maneira Fregimento conduzido num turbilhão de poeira Fui tomar uma lição da profissão de peleco Tava bola no pé e ela batia na mão Fizava bola no chão e ela não me atendia Eu parava, ela corria, eu corria, ela parava E quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia Inventei uma corrida de encontrar inflação Foi essa decepção maior que passei na vida Era uma coisa perdida, luta contra a carestia Eu chorava, ela subia, ela subia, eu baixava Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia Por ter manobrado um tanque americano exclusivo Me vi por este motivo, seguido por uma yanque Vi de cima do balanque, era um agente da CIA Ela vinha, eu me escondia, ela seguia, eu ficava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Mudei a cela e mudei em uma famosa égua Foi pra tirar meia légua, nem dez verbos aguentei Qual o puto e meu não sei, que estranhei a mutaria Ela pulava, eu caía, eu subia, ela pulava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Comigo deu-se o seguinte, um acidente, não nego Passei uns dois meses cego, obriguei-me a ser pedente Sofri o maior assíntico, quando arrumei uma guia Ela puxava, eu caía, eu pedia, ela roubava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Repara o que a sorte fez, que eu me casei com judíos Solicitei um desquito, muito menos de um mês A mulher nenhuma vez combinava o que eu queria Se eu chegava, ela fugia, e se eu sofria, ela abangava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Lá de São Joaquim do Monte, uma tia minha Veio para darmos um passeio ali em Belo Horizonte Na passagem de uma puta, me perdi, da minha tia Ela voltava, eu subia, ela vinha, eu passava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia No tempo que eu fui vaqueiro, fiz o mandado do povo Vaca de Miseu novo, procurei o dia inteiro Pensei em vê-la primeiro, porém, ela que me via Se eu ia pegar, cria, a vaca me escurraçava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Uma dia pra o almoço, fui ver em Tejupupá Quase que peguei um sapo, foi grande o meu alvoroço Fiquei na beira do poço, doido pra pegar, a gia Eu entrava, ela saía, quando eu saía, ela entrava E quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Quando eu ia, ela voltava, e quando eu voltava, ela ia Vê se a peste suína no Brasil, e o virão abalado por temores A do Mouro morrendo assassinado, pelos tiros dos seus sequestradores Os bebês de Proventa em dois países, e a chegada dos niscos voadores Nicarágua enfrentando os repressores, os biônicos chegando no Senado Anuá, Sadat em Israel, o acordo de paz sendo selado João Paulo I, dando adeus com seus trinta e três dias de reinado Vê se o Chile oprimido e humilhado, Portugal viu cair Mário Soares O racismo imperando na rodência, e a terrível poluição nos mares Cresce mais a corrida com a membrista dos modernos engenhos nucleares Os diversos regimes militares, dominando a América Latina Corchinó e Karpov no xadrez, desterrado da gente filipina E o Brasil perde vivo da grande copa, que ficou em poder da Argentina Sobe o preço outra vez a gasolina, que pra nós já não é nenhum tabu A polêmica disputa pelo mar, entre o Chile, a Bolívia e o Peru Paraguai e Brasil prendendo o rio com a grande barragem Itaipu Invadida a reserva no Xingu, a questão de vileiros e poceiros O país do saber está de luto com a falta de Neme e Asgueiros Amazônia com seu desmatamento, e o problema dos índios brasileiros Inflação a roubar nossos cruzeiros, o conflito da Rússia com o Pequim O velório do Papa Paulo VI, e a Europa sofrer terror sem fim Pelo grupo de Bagma e Rob, e as brigadas vermelhas de Turim Tragicômico na África e de Amém, o problema do povo palestino A visita de Carte e de Giscard, paralela entre o Ânglio e o Latino E Brasília nos seus 18 anos, recordando o ardor de Juscelino O Nordeste seguindo seu destino, fatalista, marcante e singular A Espanha perdeu Francisco Franco, e Portugal sem Antônio Salazar E o comércio Brasil e Alemanha, através do acordo nuclear Haiti sem poder se libertar, do tacão de Jean de Valier Porto Rico querendo independência, Choro, Chile, Bordeaux, Lettelier União Soviética e Existente, disputando os tesouros do poder Engolfado no oito e desprazer, nosso globo no sangue subverso Vida humana não tem nenhum valor, e o apelo pacífico está disperso Foi por isso que fiz este relato das notícias gerais do universo Desse grinaldo e libera simplesmente quem quer glória No mundo de músculo e célula, vaidade transitória Na dialética esquisita, se impulsiona e se agita Perdendo a auréola e espera Até que fica sozinho, sem desfrutar o carinho dos lábios da primavera A cobertão dos trigais no reinado dos segredos Beijos, terros, olivais acaricia os vinhedos Onde sem estratagema, alta noite a mão suprema Derrama graça e bondade Com as mensagens fagueiras, nas palavras pioneiras Perça, amor, paz e liberdade Sol e chuva sob o dorso, todo justo é o pastor Para não perder o dorso do rebanho do Senhor Que nos lagos verdadeiros, os pecados costumeiros São navios encalhados em bancos de areia e balas Sem jamais tocar nas falas dos deuses iluminados Filho de Zeus e Deméter, os profetas solitários Trazem consolo no éter por seus cuidos segredários Abrigas, ilhas, cadeias, hospitais, creches, aldeias Introduzindo os exames Das lições consolativas Pelas barras opressivas Concentrações e arames Tendo o chamado divino Segue lenta a criatura Procurando o seu destino Numa existência futura Depois o espírito calmo Cantam e escutam salvo Transforma, muda e transcende Guarda a safra da divosa Para a boca sequiosa E a mão pobre que existe Há vida uma vestimenta Sem proteção nem curaça Onde a mão são violenta Como um golpe despedaça O defeito se conserva Da mesma forma que a erva Atormenta o caracol Vírus, parasita, praga Como tentáculo que esmaga A vida do girassol Igual o guanfragata Pois eu queria voar Vendo os mapas do pirata Boiando no alto mar Sendo simples na fartura Contrido na largura Conformado na distância Virtuoso até no nome Resignado na fome Humilde na abundância Boca, olhos e ouvidos Mudei, cegueira e surdez São canais interrompidos Pelas próprias mãos que os fez Nossos defeitos são tantos Esses erros e espantos Aversões e artimanhas Quanto a lama nos porões Sol patéria nos vulcões E neve nas altas montanhas Todo elemento agressivo No palco das atitudes É prisioneiro vivo No chão das vicissitudes De tudo perdendo um terço O ventre joga no berço E o berço aponta o caixão Até que em outra existência Preste conta a providência Solicitando perdão Viva o Brasil, terra boa Deu nascer Do Seixão, Zéu, Rio e Moa Do Oiapoca, Oxumim Brasil dos rios, Amazônia, Jaguarim De Madeira, Capim, 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 Barim De Tocantins, Negri, Jari Itajaí, São Francisco, Paraná, Tapajós e Jamutá Araguaia啦onha, Araguaita, Albuquerdem Viva o Brasil, terra boa Deu nascer Do Seixão, Zéu, Rio e Moa Do Oiapoca, Oxumim Brasil tem cobra, caisaca Poiciniga, coraçona No prudingo, casca, velho No cariri Tem beijo Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil do Pasco, Colorado, Arcilho, Luiz, Intetreno, Santa Cruz, Santos, Treze e Havaí. O Maguari, o Cruzeiro e Ferroviário, Campinense e Operário, Conto, Preto e Guaranê. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil, seus índios, Cláudio, Naiói, Tremepé, Caripú, Nivã, Nassé, Caruquim, Natroari. O Aimirim, Caicang, Covenan, Iomar, Ipuanan, Javaré e Trairei. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. O Brasil dá certo, suba uma, caporama, Joa, Pita, Alvim, Porama, São Gonçalo e Piriri. Tem Pacari, Pequia, Oiticoró, Bulucu, Capua, Sol, Jatobá e Janaê. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil que voa, aça branca, Codunim, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Tem dentro de Vincuri, Atanjaburu, Tangará, Uirapuru, Pombu, Garça e Juretê. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil dos barcos, Rosa, Barroso, Pereira, Jaceguai, Pedro, Teixeira, Aratu e Paratê. O Baipendim, Camusim, Pirajá, Penedo, Itacuru, Sábila, Gerais e Potê. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil que tem faróis clareando o mar, Castelhano e Calcanhar, Paraná, Guaí, Chuí. Piratini, Concha, Puelo e Bigão, Mucuripe, Albartão, Razi, Itacolomê. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil dos versos, Nipilaque, Cachua, Os Varela, Breu e Poçal, Os Cruzes, Sousa e O Ambozi. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Brasil cantando com o Romano do Teixeira, Inácio da Catingueira, Colino do Saburji. Não me esqueci de seu vinho, no Pirauá, Porfiro, Paranaguá e José Duda do Zumbi. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Viva o Brasil, terra boa, andeu nascendo, Seixas, Alvim, Moa, Duoi, Apocal, Jumim. Paulo VI, ao morrer, partiu contrito, De lutar para ver todos felizes, Tanto que percorreu vários países, Dos Estados Unidos ao Egito. Seu trabalho era a paz do mundo aflito, Nele havia pureza e não vingança. Nos caminhos da bem-aventurança, Fez em letras de amor o seu aviso. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. João Paulo I de Veneza, Recusou cerimônia e fantasias, No reinado de trinta e poucos dias, Provou pecaridade e singeleza. Sua morte causou forte surpresa, Ninguém pode apagar sua lembrança. No estojo celeste, hoje descansa, Consciente que fez todo o preciso. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. Nos salões majestosos da Sistina, A fumaça apontava o céu azul. Não um papa da América do Sul, Afcásia ou América Latina. Foi Carol Ujitla da cortina, Na Polônia que reza, canta e dança. Trazendo ao Japão, Itália e França, A justiça que leva ao paraíso. Foi João Paulo I, o sorriso, E João Paulo II é a esperança. Divisão de ideia, alcoo e lugar, São dragões que esperam o novo papa. E os direitos humanos em todo mapa, Ele vai defender e abraçar. Lá dentro da paz conciliar, Preferiu o evangelho em vez de lança. Se sentindo feliz porque alcança, O poder de guiar o indeciso. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. A Basílica, a Capela, o Vaticano, Pouco viram João Paulo I. O que vinha trazer ao mundo inteiro, A mensagem de Cristo soberano. Indicando que todo ser humano, É de Deus a perfeita semelhança. Quem plantar desamor, desconfiança, Colhera, represália e prejuízo. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. E um país onde o clima é zero grau, Indeleves lembranças de Cracóvia, A mensagem católica de Varsóvia, Na igreja de Santa Estamirlau. Metamorfoseando o lobo malo, Numa ovelha zelosa, pura e mansa, Transformando a carniça da matança, No sagrado perfume do Narciso. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. Dirá ele em qualquer um idioma, Deus é todo católico, Hindu e crente. O céu é de Deus independente, De fortuna, brasão e de diploma. Salvação não se vende, troca ou doma, Ou se deixa pra outro como herança. Lá não vale estudo nem finança, Tanto faz um banqueiro como um liso. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. Lá em Roma onde Pedro viu um dia, Um martírio cristão ganhando fama, Vindo Paulo a sofrer o mesmo drama, Sem perder toda a fé que possuía. Novo apóstolo a igreja anuncia, Sustentando dos seus a aliança, De quem busca uma luz e não se cansa, De quem sobe ao éter e deixa o piso. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. De João Paulo II o povo espera, Um apoio ao que sofra ou que labore, Impedindo que um sei a outro explore, Como tem ocorrido nessa era. São Francisco de Assis que doma a férias, Isto ele será sem ter tardança, Como quem leva a pia uma criança, E diz em nome de Deus eu te batizo. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. Tem o Papa autorização suprema, De alertar o espírito do cristão, Para a paz, a justiça e o perdão, E quem tiver tudo isto jamais tema. Ao morrer não precisa de emblema, De medalha nem carta de fiança, São Miguel estará com a balança, Pra pesá-lo no dia de juízo. João Paulo I era o sorriso, E João Paulo II é a esperança. Deus fez tudo de forma diferente, O ima traí de polo a polo, O magma ferveiro subsolo, A pressão de um geixe é perversente. O reflexo da lua transparente, E a mosca nociva e sem beleza. O ofido atacante de surpresa, Aplicar o veneno é seu mistério, De uma vez mata trinta, se puder, Enquanto é grande o poder da natureza. Nós sabemos que o homem e a mulher, São antigos e ricos patrimônios, De espermas por óvulos e hormônios, Geram o corpo sem dúvida se quer. E o homem após esse mistério, Perpetua a espécie com certeza, A mulher carinhosa e indefesa, Dá à luz uma vida, novo brilho, Nove meses no ventre, aloja o filho, Quanto é grande o poder da natureza. Com a rosa firmada no junquilho, A saliva encolou do ruminante, A tromba preencio do elefante, A coraça do casco do tordeiro, O ouro riquíssimo, cor de milho, Preciosa esmeralda, que beleza, A opala que é pedra da princesa, E a água marinha, Que até alguém pensa ser vidro, Mas não é, Enquanto é grande o poder da natureza. O inseto do sono de sete sé, E as flores gentis têm narcóticos, As ervas que dão antibióticos, As mudanças constantes na maré, A feiura deu fama ao caboré, O lince, visão e agudeza, O pavão distribui a boniteza, O cachorro tem fara e adição, Vigilante e cansável do patrão, Diz um grande poder da natureza. Muita gente afirma no carambo, Existirem poderes encantados, Através de fenômenos variados, Prevê quando muda a estação, O ardor causticante do verão, Ele entoa seu canto de tristeza, De repente o milagre que grandeza, Cai a chuva benéfica e divina, Que lhe diz, que lhe mostra e o ensina, Salvo o grande poder da natureza. Diligente a formiga pequenina, No trabalho aplicado é professora, Ficada a inimiga da lavoura, Dando exemplo, trabalho e disciplina, Pelas suas antenas se combina, Nos celeiros, areios faz limpeza, Formigueira é a sua fortaleza, Onde cada uma delas tem emprego, Uma entra e outra sai e não tem sossego, Quanto é grande o poder da natureza. Descobriu a ciência que é um morcego, Como um rato pequeno se parece, Nas cavernas escuras sobe e desce, É mamífero e tem asas por apego, De caprito, jumento ao emburrego, Ele está sempre o sangue para a mesa, Sua vista denota tal fraqueza, Que seguia no som bem adivino, No som da aparelho pequenina, Enquanto é grande o poder da natureza. Aranha oscilando igual um sino, De fios bem finos, Faz a teia, muri, sol, tem mosquito, Janta e ceia, Neste seu labirinto genuíno, Artesã ensinada do divino, Ela é bordo, a costura quando presa, Seu tecido no quente ou na frieza, Se maranha no ar e se balança, Tal e qual uma rede de criança, Quanto é grande o poder da natureza. Tardaruga, disforme por emmança, Habitando por rios e oceanos, Vive até aos quatrocentos anos, Eu afirmo com toda segurança, Põe os ovos na areia e não se cança, Dizela, vigiando a redondeza, E nascendo o filhote que a foiteza, Nas procelas e revoltas, Já se joga, por espírito da raça, Não se afoga, Quanto é grande o poder da natureza. Taxigarra, música e dialoga, Pelo seu canto de are estridente, De inverno a verão, vive contente, Nunca a sua canção saiu da voga. Toda árvore e a sua sinagoga, Nunca para pra janta ou sobremesa, Quem matá-la comete malvadeza, Pois cantora da seca é o seu nome, Se parar de cantar, morre de fome, Quanto é grande o poder da natureza.